Aê troca! Aê o bagulho vai continuar! Não é assim que não é certo mano! Manda um japonês! Aê Yaguinho! Aê Yaguinho! Aê Yaguinho! Mas isso é arenazinho, você tem que saber rimar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas isso é arenazinho, rimar porra não é bastante O que vocês querem ver? Aê Yaguinho! Vai matar ele caralho Amém pela zilda da semana, pessoal é uma proeza Pena que hoje a gente não consegue resolver ela de novo, então beleza Sabe o que é o Bolt? Lemmos lá na Arte Esse Hit, meu freguen, venei 8 vezes Hoje eu vou fazer o Hat Trick do Hat Trick Aí é atenção! O que nós aqui vai além? É muito sinal, o cadáver está escrito Neo Fecha di maior, mas eu passei ano na SHUT Já que ele sabe eu só mando apologize Calma meu mano que é sem B.O. Agora eu mato o Sabuó Cê fala tanto de freguês aqui na batalha E hoje eu junto sua bunda pra freguesia do O Tá ligado aí meu mano, não adianta sem K.O. Você aqui até chegar e a ponta de Salvador Você tá errando nisso, porque eu tô nessa trilha Que eu sou vergonha pra mídia e orgulho pra minha família Cê é negonha pra rima, perdi a conta que é sacanagem Sua derrota aí na bandeja, cê leva pra viagem Aí quem leva? Poxa, falou de garçom, mando sem free Então agora o perdido é a conda da casa, perdeu, já pode ir Viagem e bandeja, fala de viagem e bandeja Isso cê almeja, fala de viagem Nessa cê toma um pau, minha guima é mais cara Que produto do Graal Ah, do Graal, meu parceiro, veste ou não ouço No Graal, ele está velho, não bota no bolso Tá entendo, hoje é diferente, cara, bota no free Vai suave, mas vai barata, aqui o produto do Jovem Agora, parceiro, eu te ouço Calma que eu vou jogar no bolso Quero que se foda, eu jogo e fico forte Se eu vou preso, eu saio e roubo um carro forte Ah, parceiro, mas sabe que agora eu falo que os S são mó versáteis Esse cara é muito louco, achou que ia ser preso Roubando uma mossa grátis Vai ver A gente pensou na moral Tava no fluxo e tinha tropeleiro no grau Tava no fluxo e tinha tropeleiro no pau E depois você veio aqui na batalha, mando ir Não, mas o que é surreal Você só dá risadinha, você tá ligado que não é vida louca Vai parar de dar risada quando você perder todos os dentes da boca Fechou, 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 fechou Fechou, 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 minha família Vamos fazer muito barulho pra essa montanha Aquele lábio já vamos na votação então Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Sabuó Diferentemente de muito barulho, você curtiu as rimas de bom time Sabuó 1 a 0, certo? Tudo que vai Volta! E tudo que vai Volta! Menos a morena Vem com o bicho, McNeck Vem, McNeck É, McNeck Tá no último Vem com a mão lá em cima, rapaziada Vão pro alto, não é quadro não, caralho Vão pro alto aí, pô, nem quadro não Vão levantar a mão, sem medo Ó Vão levantar a mão por nós, vem Vão levantar a mão Vão levantar a mão Vão levantar a mão Já vai vestir nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E pra fazer acontecer, você tem que acreditar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver o povo! Vou! Mas o dono da indústria, o dono da empresa também é um cara ladrão Nunca vi, se você sabe o ditado Ladrão que rouba ladrão é mil anos de perdão Mas eu quero que se foda parceira eu tô roubando não É nessa mesmo que eu espero que me entenda O que é pior? Roubar um frango no mercado ou que é igual um político E roubar toda merenda? Tá ligado mano? E é desse jeito meu parceiro Agora aqui eu nunca fui lock Quero que se foda ladrão eu nunca fui Desde os 13 presente no hip hop E sempre fazendo minha rima meu parceiro E na parada mano, não tô afoito Sou sujeito homem Abracei o microfone e larguei o 38 Ah, que 38? Você nem sabe o que é arma? Você sempre apenas badamágua 38 era você brincando na quebra com os amigos de quebra Com a pistolinha de água Tá entendendo? Poxa, você sempre pede e fala É o sabor da risadinha Você é o bold com a rima fraca Que sempre que vem toma taca e no final ele perde a linha Tá? Tudo isso é diferente e passa E sabe que agora se lascou O que é igual empilar uma pipa e eu vila da praia Você veio no assunto mas molhou Você sabe que agora tudo isso é diferente E eu te falo que o verso por aqui eu passo em prol A rima é decorada das antiga igual a UOL E segura o pescoço que agora é dia de serão Ei, ei, você não te destaca Fala até de rima forte meu parceiro Porque agora é sem sorte Sem tristeza Mas sabe que minha fraqueza é ela que me torna forte E é desse jeito meu parceiro Quero que se foda Agora mano, agora é que eu tô no karma Sabe porque eu não sei o que é um fuzil Eu me armo de livro E me livro de arma Pra quem assistiu o Chris ele é Greg Sabe que o verso é muito chato Como já diz lá na série Todos os seus pontos são fracos É por isso que agora eu mato Pra rima por aqui não tá bacana Oi, como uma bomboleta, pinto como uma veste Você não vai me matar com uma luta greco-romana Sem manas de mano eu os tivido agora igual pangeia E eu mando o seu corpo pra plateia Você não consegue e você quer falar de Greg E acha que você vai ganhar Você tá grog nas ideias Tá ligado aí meu mano E é desse jeito E agora aqui é ser insano Quero que se foda Porque eu não sou Van Gogh Mas é com a minha mestria que eu dirijo o piano Calma meu parceiro Você falou que é grog Sabe que agora no verso Então não perturbe Porque sempre te mato Sou seu maior pesadelo Eu não sou grog Você me chamou de Fred Grugger Por isso que a garra que chegou Desculpa meu parceiro E já não dá Por isso que agora não vai dar Vai desviar Bunch na sua cara O que que vai aceitar? Calma, 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 calma Que eu tô no improvisado Sabe o que é engraçado? Que esse cara aqui é o Fred Grugger Mas você tá trombando Seu pesadelo, coitado Tá ligado aí, meu mano E é desse jeito Eu já sou sujeito Máximo respeito Independente de ouvir Mandar minha rima E tocar coração Não preciso de efeito Calma, parceiro É sexta-feira e não é treze Entende-se, guarda-mágua A rima é em laia Sou Jason, te mato Sai do oceano Com seu crânio da praia Tá entendendo? Tudo é diferente Por isso que aí cê passa mal Sua mente é meu parque de diversão E seu escritório é no meu quintal Fechou, fechou, fechou 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 Achei fraco, certo? Eu cheguei fraco, mano É família, papai De verdade Eu tô achando puta de desrespeito, mano Puta de desrespeito, tá ligado? Que mano, é o seguinte Eu tô, ó Eu só tô observando Quem são os MCs Certo? Mano, fiquem bem cientes MCs Ok? Que se vier no PV Pedir vaga Pedir pra mim ser simpático Eu já não sou aqui dentro E você muito menos aí fora Certo? Então, mano Não vem trocar ideia comigo Ok? Falando de vaga De vaga, de vaga Essas coisas Sendo que, mano Quando tá aqui Tá respeitando esse movimento Que a gente faz Certo, mano? Isso serve, mano Pra todo mundo Entendeu? Por favor, mano Os caras tá mandando rima Tá dando coração Tá saindo muita rima boa Tá ligado? E eu só escutando conversa Escutando conversa Ó, até assunto de vizinha Do amigo do lado Eu escutei aqui Mas não escutei as rimas, mano Ajuda nós aí, mano Você tá bonito, hein, não? Vai se fuder Vamos lá Certo? Vamos votar Por esse segundo round Ok? Frost, quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Bolt Barulho pra quem gostou Das rimas de Sabuó Ó Ó Terceiro Terceiro Vai, Medina É mão, não? Ele quer mão Peraí, peraí, peraí Segura, Medina É direito do MC pedir mão, certo? Então mão pra cima Que achou que deu Bolt Nesse segundo round Matificação, rapaziada É nóis mesmo No visual Ok, baixou Mão pra cima, Sabuó Mais 20 mão aqui, ó Bolt, certo? Abraço Terceiro round Certo? Tem começo? Começo Sabuó, começa Bolt responde Certo? Espero contar com todo mundo, mano Vem na vibe, rapaziada Vem com a bola lá em cima E aí, Magu? Ajuda nós aí, Magu Cadê sua bola lá em cima? E aí, Magu? Ajuda nós aí, Magu Gol Você é igual o Nicola Tessna Você vai perdendo o improvisado A ponte é um raio na tua testa Vai ver esse fogo Viquei eletrizado Sabe, cê vai ser eletrocutado Porque na rima cê faz por imope Seu cano é uma tampa de bueiro E hoje cê me chama de super choque Tá ligado, meu parceiro? Eu tô pesado Tá ligado? Eu tô feliz Nicolás Tessna O raio vai na minha testa Antes na testa Do que no nariz Tá ligado, meu parceiro? É desse jeito que aqui eu te mato Infelizmente, Zé Povinho Ouve a palavra E acha que é desacato Olha que fita Já quer desacato Cê sabe que agora Você fica em choque E cê acha que o raio Enuma na tua testa Você fica bruxo E vira o Harry Potter Tá ligado? Poxa Por isso agora A derrota cê analisa Falou que teu nariz era para raio Mas você rimando apenas para brisa Harry Potter Deu pra ver Eu vou te bater Minha varinha rima Muito mais que você Falou que ele é um super choque Fazendo rima Pra você super choque Falta mais cima Flow e melanina Não Eu não tô entendendo Te matou aqui no embate Parece até que o bicho mudou Você perdeu sua rima Então obliviate Cê tá falando Que era um Era varia Mas tu consome Mas tua mente não tá iluminada Toma minha punch É luma o sol A vida é como se fosse um baralho E parceiro te mando pra casa do caralho Eu jogo o baralho E não sou idiota No baralho eu sou rei Não fecha as damas de copa Ah, e cê falou de baralho Olá parceiro Desculpa A rima é insana Você não vai me ganhar sem tá frato Não adianta vir com sua carta na manga Tá entendendo o que eu falo? Desculpa Por isso que cê sempre chora, amiga Cê é o rei do baralho Se foda Esqueceu que eu que sou o coringa É Oh, 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 oh Vale o caralho Sabe meu arteiro O que é minha carta na manga Quando polícia rasga minha blusa E pega minha paranga Mas já que cê quer falar de carta na manga Meu bondi aqui tá sem freio Olha minha carta na manga Cê tá enganado Eu sou o dedo do meio Mão tô encaixado no bitt Tá entendendo, meu parceiro É 100 caô Cê tinha oportunidade De mandar uma ponte de carta E descartou, tá entendendo? Agora cê pede e não tem empate A sua existência não existe, é só pensamento René Descartes Entrega o bicho do jeito certo Tá foda, tá foda Gay, gay Tá ligado, nem adianta Meu parceiro, você fala Enquanto que nós trampa Fala de baralho, mas você é prepotente Tô com uma carta na manga E dou um pife na sua mente Fechou, fechou, fechou Ae rapaziada Vamos votar naquele Nike Barulho pra quem gostou Das rimas de Sabuol Barulho pra quem curtiu as rimas de Volte Sabuol tá na final Certo?